Eu faço muita merda, porque às vezes eu acho coisas que não são, eu penso coisas que não existem. Só que eu sei o que eu já passei. Eu sei que já dormi na rua. Eu sei o que é isso, sabe? Eu sei o que é ter um pai viciado, que batia na minha mãe, ser despejado de casa porque não tinha como pagar aluguel. Tudo que eu passei, até a minha sexualidade dentro da igreja que eu tenho que esconder. Então como é que você vive sabendo o tempo inteiro, olhando a escritura que você é maldiçoado? Porque na Bíblia fala, maldito é o homem que se deita com o outro. Abominação é. Então eu tinha que ouvir isso na igreja, sabendo que eu tinha algo dentro de mim que eu achava que era uma abominação. E eu tinha que disfarçar, eu tinha que pegar aquilo para não surtar, para não enlouquecer. Como as dificuldades que minha mãe passou, fome e tudo mais, estar na rua, dormir na rua. Eu precisava dizer assim, como eu vou sobreviver a isso? Eu criava coisas que não existiam. Então assim, minha vida inteira eu fiz isso. Eu estava ali comendo, sei lá, qualquer coisa, cuscuz, farinha, e ficava imaginando que era bife, que era não sei o que, que minha mãe ia sair, que ela ia pegar, ia fazer uma feira, que ela ia ganhar alguma coisa, que ela ia ganhar na Mega Sena, que ela ia entrar no Big Brother. E eu criava coisa na minha cabeça que me fazia acreditar que, caramba, amanhã vai ser melhor, depois da manhã vai ser melhor, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. A minha vida inteira eu criei coisa na minha cabeça, porque senão eu não ia aguentar o rojão. Eu não ia aguentar o rojão, sabe? Você precisou de criar seus sonhos, né, cara? Então o que é que eu vou fazer? Eu escolhi fazer economia, e eu já falei isso, falei até na minha chamada, porque eu assisti aquele fim em busca da felicidade, que o caba está lá com o filho dele, embaixo do trem, e ele cria as coisas para o filho, sabe? E era o que eu me identifiquei. Eu quis ser economista, eu queria trabalhar na Bolsa de Valores, porque eu queria fazer igual a ele, porque eu queria ser milionário igual a ele, porque eu queria estudar em Harvard um dia, porque eu queria, eu sempre sonhei muito grande, eu sempre achava que algum milagre ia acontecer, entendeu? Então eu não vou me culpar. Já montou em 200 para o barão. É isso. Eu não vou me culpar por ter paranoias, porque eu sonhava em entrar aqui e ganhar um ator. Antes de eu entrar aqui, ficou eu, minha mãe e minha irmã. É touro ou touro? É touro ou touro, sabe? E agora eu tenho uma... Tinha uma barreira, sabe? E às vezes eu cansava, assim, eu dizia, caramba, eu me esforço para fazer o bem para as pessoas. Muitas vezes eu deixava de estudar para ajudar outras pessoas que estavam com dificuldade. E às vezes eu achava assim, caramba, eu precisava ter estudado um pouquinho mais, e aí isso fazia com que eu não estivesse pronto ainda, um ano atrás, para ir para o PhD. Mas eu sabia que se eu fizesse a minha parte, se eu fosse bondoso com as pessoas, se eu sempre ajudasse o próximo ano, no momento certo que fosse meu, viria. Eu tentei o PhD dois anos e não passei. E o BBB dois anos e não entrei. E às vezes eu achava que ou não era bom, ou eu não tinha capacidade. Mas eu não desisti. Esse ano, Deus mostrou que não era capacidade, nem qualificação pessoal. Era o momento certo. Então eu entrei no Big Brother certo, as coisas aconteceram da forma certa, e Deus me deu a honra de passar em três PhDs. Dois com bolsa e um sem. E eu pude escolher o topo da minha lista, que era a Universidade da Califórnia. Então eu quero só deixar essa mensagem, Ana, para todo mundo que está assistindo. Eu sei o que é não ter esperança. E não tinha esperança de jeito nenhum. E eu ouvi de todo mundo que eu sonhava demais, que eu era doido, que eu vivia em um mundo paralelo, que não era real, que eu precisava acordar. E essas pessoas, agora que falaram isso, precisam entender que eu nunca esteve louco, que eu nunca sonhei demais. É real. Porque quando a gente quer, Ana, quando a gente batalha, Deus vai prover o meio para que aconteça. Então, qualquer pessoa que tem um sonho, que quer muito uma coisa, vigore, se esforce, acredite que vai dar certo. Porque eu sempre disse que eu sou aquele 1% de exceção. Mas como eu, podem ter outras exceções por aí. A gente só precisa acreditar.